Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse fantasminha, já como está chegando a época do Halloween, né? Aí a gente vai fazer esse fantasminha aqui, então se você quiser aprender como fazer esse fantasminha, continue assistindo o vídeo, vamos lá? Então pessoal, para você começar a fazer o fantasma, você vai precisar de um telar ou tear, todos os pininhos nessa mesma posição, tá? E você também vai precisar de uma agulha, pode ser aquela de plástico ou de metal, um pouco de elástico branco e um pouco de elástico preto, então vamos começar? E você também vai precisar de um telar ou de metal, um pouco de elástico preto, então vamos lá? E você também vai precisar de um telar ou de metal. E você também vai precisar de um telar ou de metal. E você também vai precisar de um telar ou de metal. E você também vai precisar de um telar ou de metal. E você também vai precisar de um telar ou de metal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto